Olá, gente! Nós aqui, outra vez, dando continuação à pintura da nossa menina moreninha. Agora, nós vamos pintar o cabelinho, tá? Eu vou usar aqui o cinza e o preto. Nós vamos fazer assim, encharca a tinta no pincel, tá? E vamos espalhar aqui mais nessa área da central, aqui, ó. Dá um pouco de luz, ok? Só isso, ó. Tá? Agora, vamos usar o preto. Ó, encharca também o pincel. E vamos passar assim também, ó. Ó, bem leve em cima do cinza, sem muita tinta, ó. Só pra ficar, não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tá? Ó. Na volta, a gente... Tá? Agora, nós temos que dar a ideia de cabelo bem enroscadinho. Então, o que nós vamos fazer? A tinta tem que estar bem diluída. Vamos pegar a tinta no pincel. Opa, tá difícil aqui. Aqui, tá? Vamos colocar... Vamos colocar na paleta. Eu uso tampinha de pote de sorvete, viu, gente? E vamos colocar a nossa misturinha de diluente com aquarelo silky. Sacudo primeiro. E coloco umas gotinhas. Vamos mexer bem. E aí 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 Aqui, ou a gente espera secar e faz um laço. Como a gente tá improvisando, né? Não pensávamos em fazer um laço aqui, né? Então, ou a gente espera secar e fazemos um laço, ou esperamos secar e aplicamos um lacinho feito de fita de cetim também. Ficou uma graça. Tá? Tem várias possibilidades, gente. É só a gente... ... ... ... ... ... ... ... Vamos usar, para dar uns detalhes, uns nuances de luz, tá? Podemos usar o salmão bebê, bem pouquinho no pincel, tá, gente? Coisa muito foca, ó, só para dar uma nuance de luz. Bom, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto